Foi Deus, foi Deus Foi Deus quem mandou você pra mim Colocou em meu caminho Fez ter muito carinho Fez mais uma de amor Foi Deus, foi Deus Foi Deus quem mandou você pra mim Colocou em meu caminho Fez ter muito carinho Fez mais uma de amor E o calor que eu sinto é O amor que você me traz Pois sem você é um pedaço de mau caminho É delirar, enlouquecer devagarinho Libera o Léo pagando solto pelo ar Na esperança de te ver, te encontrar Mas se eu te vejo eu fico louco de desejo Pergunto a Deus se isso é amor, o que é que há? Só sei dizer que eu fico doido atrás de um beijo E penso até que vou morrer pra tanto amar Foi Deus, foi Deus Foi Deus quem mandou você pra mim Colocou em meu caminho Fez ter muito carinho Fez mais uma de amor Foi Deus, foi Deus Foi Deus quem mandou você pra mim Colocou em meu caminho Fez ter muito carinho Fez mais uma de amor E o calor que eu sinto é O amor que você me traz Pois sem você é um pedaço de mau caminho É delirar, enlouquecer devagarinho Libera o Léo pairando solto pelo ar Na esperança de te ver, te encontrar Mas se eu te vejo eu fico louco de desejo Pergunto a Deus se isso é amor, o que é que há? Só sei dizer que eu fico doido atrás de um beijo E penso até que vou morrer pra tanto amar Foi Deus, foi Deus Foi Deus quem mandou você pra mim Colocou em meu caminho Fez ter muito carinho Fez mais uma de amor Foi Deus, foi Deus Foi Deus, foi Deus Foi Deus quem mandou você pra mim Colocou em meu caminho Fez ter muito carinho Fez mais uma de amor Foi Deus, foi Deus Foi Deus quem mandou você pra mim Colocou em meu caminho Fez ter muito carinho Fez mais uma de amor